Vintes telespectadores do Calçadão aqui, estamos aqui mais um sábado, 10 da manhã, João Bocaleto e Ricardo Gimenez. E aí, Ricardo, como você tá? Onde você tá, Ricardo? Essa que é a grande questão de todos os programas, Ricardo, tá em algum lugar de Ribeirão Preto, mostrando alguma coisa que tá acontecendo na cidade, que não falta coisa acontecendo, né, Ricardo? Ainda bem, né? Todo sábado tem uma coisa diferente e a gente tá num cantinho diferente de Ribeirão, dessa vez a gente tá aqui na Zona Oeste, no bairro Paulo Gomes Romeu, coração da Zona Oeste, aqui atrás de mim, eu tô mostrando essa visão aqui atrás de mim, panorâmica, ali atrás, onde você tá vendo aquela área verde, João, mais no fundo, é onde fica a área do Parque Rubensione. E aí, eu estou aqui, num equipamento público aqui do bairro, tá vendo? Atrás de mim aqui, ó, dá pra ver o vereador Ramon ali, conversando e tal. Daqui a pouco vai rolar aqui, a gente vai conversar com o Ramon e com o pessoal do bairro, uma reunião pública exatamente sobre a questão do Parque Rubensione, que é algo que tá sendo esperado aqui há pelo menos uns 15 anos, João, que tá sendo prometido e não sai do papel. E agora o pessoal tá querendo tocar pra ver se sai do papel definitivamente. É isso aí, Ricardo. E a gente já viu aqui nos outros programas que as questões dos parques e praças da cidade são urgentes, hein? Tá tudo precisando de uma atenção, hein? Já tá aqui do meu lado, ó. Ó quem tá aqui, ó. Vereador Ramon Faustino do Todas as Vozes, do coletivo Todas as Vozes, João. Eu vou trocar uma ideia com ele aqui, tá bom? Manda ver, Ricardo. Eu vou tirar o fone aqui, eu não vou te ouvir, mas eu vou trocar uma ideia com o Ramon. Fala, vereador, pode falar. Eu coloco pra você. Tudo bem, Ramon? Nós estamos aqui no Paulo Gomes Romeu. Eu falei aqui na nossa entrada que vai rolar aqui uma reunião pública sobre o Parque Rubensione, que, aliás, atrás de nós aqui, ó. Se eu for rodar assim, ó, a área do parque tá lá atrás, ó. Pertinho daqui, todo mundo dá pra ver aqui certinho. Esse parque tá prometido já faz uns 15 anos, pelo menos, que o pessoal pede esse parque aqui. Dessa vez vai sair? A reunião aqui é sobre isso? É sobre isso. Agora a gente tá num processo de reestruturação, né, de construção do parque. É uma mobilização dos moradores, né, dos coletivos, associações de morador, de bairro. Também, né, do pessoal. É uma verba que é federal, né, de recursos federais. Mas, vindo pra Ribeirão, né, mais ou menos em torno de um milhão pro parque. É uma obra que é muito mais cara, né, é uma obra complexa, grande. Envolve questões ambientais, de patrimônio histórico. Então, é necessário que a população participe e construa essa ideia, esse projeto de parque, né. Então, ele precisa ter essa identidade da Zona Oeste. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, né, ouvir a população pra pensar no projeto de parque. E criar esse compromisso com a prefeitura, né. Que legal, Ramon. E a gente tava conversando em off aqui antes. Como é importante conversar com a população, principalmente numa região como essa, que é uma região carente, carente de tudo, de presença do poder público. E fazer com que a população entenda a responsabilidade de se organizar, de conversar e de cobrar aquilo que quer também, né. Que é importante, né. É, ele é um processo, assim. Essa região não tem um histórico de participação popular. A gente tá incentivando esse movimento, né. A reunião pública é a primeira que a gente faz. Nós vamos fazer segmentado por bairro, né, pra construir essa identidade do parque. E é uma pauta importantíssima, né. Então, vai trazer benefícios pra juventude, né. Pras crianças, pros idosos. Lazer, esporte, cultura. O que falta, né. Falta essa presença do poder público, né. A gente não tem. Basicamente, a gente tem as escolas. É um bairro... Bairros que foram criados sem planejamento, né. Sem a presença da assistência social, né. Da educação. Então, é necessário que a gente atue aqui, né. Maravilha. Ramon, você pode contar com o blog aí que a gente vai estar sempre perto. Toda vez que você e a sociedade aqui falar do Parque Rubensione, o calçadão vai estar perto até esse parque sair. A gente vai estar lá dentro junto e o parque vai estar funcionando. Gente, eu agradeço pela divulgação, pela comunicação desses espaços. É necessário uma pressão muito grande, um acompanhamento, fiscalização, cobrança. Porque o histórico é de abandono, né. Então, mais de 13 anos, né, que esse parque ele está abandonado. Isso cria nas pessoas esse sentimento de abandono, de desesperança. A gente está reconstruindo isso com as pessoas. É um projeto que envolve muita participação popular. Maravilha, Ramon. Bom, eu vou conversar com o pessoal aqui. Obrigado pela sua participação, viu. Vamos junto. Ô, João, eu vou conversar aqui com o Sr. Francisco. Tá aqui, ó, trocando uma ideia. Sr. Francisco, tudo bem? Como é que o senhor tá? Tamo ao vivo aqui, ó. O senhor é morador aqui do bairro, aqui da região? Sou. Morador do bairro aqui há 11 anos, praticamente. Então, você conhece bastante a realidade. Tava conversando com o vereador Ramon aqui sobre a importância desse parque, a importância de trazer as pessoas pra debater o seu próprio bairro, as coisas que estão precisando aqui. Isso é fundamental, né, Sr. Francisco? Ah, claro. Com certeza, né. Isso é fundamental pra gente que precisa tanto, tá necessitando tanto de melhoria pro bairro, né. Tanto as crianças, como jovens, moradores. Todos nós estamos precisando de melhoria pro bairro, né. Inclusive, quadra de esporte e muitas outras, várias, muitas várias outras coisas. O pessoal falou que tem um problema muito sério aqui de atendimento à saúde, né. É isso mesmo? Isso é mesmo, isso. Também. Eu acho que isso é prioridade. Nós sabemos que a prioridade é a saúde, né. E o problema é muito sério também, né. E aí, como a gente agora passa a conhecer o novo vereador que eu não conhecia, o Ramon, que é do PSOL, né. E pra mim foi um prazer em conhecê-lo e conversar com ele. E ele já esteve me falando de algumas coisas que ele já fez, tá fazendo, trocando ideia com o deputado, com o governo, com pessoas de um nível mais alto pra que possam ajudar, né. E trazendo isso pra vocês aqui, organizando o pessoal, né. Trazendo isso pra gente, organizando o pessoal, organizando o bairro. Isso pra nós é muito importante. Ele não vai perder nada com isso. Ele só vai ganhar. Daqui a pouco vai rolar ali dentro essa reunião pública. Você vai estar lá pra poder discutir isso aí. Com certeza. Se Deus quiser, estamos lá pra gente discutir sobre isso. Obrigado, professor Francisco. Valeu. De nada. É isso aí, João. Estamos aqui acompanhando. A reunião pública vai começar daqui a pouco. Obrigado, professor Francisco.